Vamos agora conversar, dar início ao Conexão Policial e a nossa conversa é com o comandante da 262 Companhia de Polícia Militar, Capitão Diego Valotti. Capitão Valotti, é um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Itajubá. Prazer todo nosso, Otávio. É, comandante, nós tivemos aí um final de semana prolongado e eu gostaria que nós começássemos sobre, comentando as ocorrências desse final de semana. Bom, o feriado foi muito bom pra nós do ponto de vista preventivo, assim como o feriado de 12 de outubro, tivemos nenhuma ocorrência registrada, ocorrências negativas, nenhuma ocorrência de crimes violentos, nenhum roubo de celular, Otávio. Olha, roubo de celular tá sendo um dos principais desafios nossos aí no ano de 2017 e foi um feriado muito bom, é um efetivo redobrado nas ruas, nas rodovias, né, perímetro urbano, perímetro rural. Então, assim, foi muito bom nesse ponto de vista. Então, sem acidentes nas rodovias também, é importante destacar, sem mortes, rodovia é um movimento muito intenso, principalmente ontem, no retorno do feriado, muito movimentado, muito movimentado, nós contamos com a presença nossa da Polícia Rodoviária Estadual e o pessoal do meio ambiente também que reforçaram todos os acessos das rodovias. Eu achei interessante que o movimento voltou, o movimento nas estrelas voltou a ser acima da média. E, como o comandante está relatando, não houve acidentes, não teve nada fora da normalidade. Não tivemos nenhum registro na nossa área, em Itajubá e nos demais municípios que compõem o batalhão. Isso tudo foi um fruto de um trabalho muito diferenciado, né, como eu falei no programa anterior. Feriado é sinônimo de muito trabalho para a Polícia Militar, todo o efetivo é lançado nas ruas, nós efetivamente redobramos as nossas operações, as nossas atividades preventivas, então o resultado está aí, sem nenhum acidente, sem nenhum crime violento, sem nenhuma ocorrência de destaque e do ponto de vista preventivo foi muito bom, o feriado foi muito bom, assim como o feriado passado. É esse detalhe que eu gostaria de saber, comandante, é sobre isso. Quando um feriado prolongado, ele vem em clima de calmaria, é porque a Polícia Militar naturalmente faz operações antes preventivas para assegurar à população que tudo transcorre na normalidade. Então foi isso que aconteceu. Essas semanas que antecederam esse feriado, e aliás, daqui a pouco tem outro, foram de operações intensificadas nas ruas? Sim, exatamente, Otávio. São realizadas operações que antecedem o feriado, justamente para colocar ali na cabeça do infrator que a polícia está presente. E demonstrar para a população também que ela pode contar com os nossos serviços, trabalhando, a gente trabalha na segurança subjetiva, que nós costumamos falar, é colocar no sentimento da pessoa aquela sensação de presença real da polícia, demonstrar para o cidadão que nós estamos ali para oferecer uma segurança mais efetiva, com a presença mais maciça do policial, do policiamento, ao longo das vias. Então são realizadas, além do decorrer do feriado, as operações anteriores, operações que antecedem o feriado prolongado.